Música Merda! Droga! Quantas balas você ainda tem? Vão nos matar! Que outra opção a gente tem? Vamos pular! Não, é muito alto e você não sabe nadar. Vou empurrar você pra cima e você corre. Vamos! Me matei a flutuando! Ellie! Sem discussão! Ellie! Peguei você! Harry! Ele tá acordado! Ei você! Estamos vivos! Tá! Viu? O que eu disse, hein? Ele tá bem. Tá tudo bem. Sabe, foi o Sam que viu vocês. Tinham se molhado pra caramba quando... Qual é seu problema? Ei! Harry! Tudo bem? Ei, 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 ei! Ele tá irritado, mas não vai fazer nada. Tem certeza! Pare! Joel! Ele nos deixou lá pra morrer. Não. Vocês tinham uma boa chance de sobreviver. E conseguiram. Mas voltar por vocês significaria arriscar a vida dele. Afaste-se! Se fosse o contrário, teria voltado pra nos buscar? Salvei vocês! Ele também me salvou. A gente ia se afogar. Tá tudo bem. Eu tô bem. Sabe, ainda bem que nós vimos vocês. E a torre de Had fica do outro lado desse penhasco. Ok, o lugar vai tá cheio de suprimentos. Vai ficar feliz por não ter me matado. Vamos fazer uma busca nessa área. Ver o que encontramos.